Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise da LOG, a operação de galpões modulares, 3 for 3, 3 operações liberadas e o resultado para a gente do portfólio, 3 operações muito positivas durante o trimestre, então veja aí como o andamento das teses, muito casado com o que a gente estava esperando, a operação aqui é uma gestora de propriedades logísticas, justamente trabalhando com galpões modulares, que eu explico várias vezes, através de várias análises, todas elas aqui na descrição. Não faltam vídeos, como eu digo, na descrição para explorar a evolução dessa operação, então assim, trimestre passado teve um pouco mais de mudança, nesse basicamente uma continuidade da tese de investimento com a evolução contínua do resultado, como esperado, aqui é o resultado de análise mais enfadonho que eu faço, mas é super positivo, porque quanto mais enfadonho, mais tranquilamente está alinhado com o que a gente estava pensando. Para quem é novo na operação, eu aconselho aqui embaixo o vídeo do segundo trimestre de 2021, onde eu entro justamente mais a fundo, então aqui eu vou ser mais sucinto, não vou ficar falando demais, alongando demais, não vai ficar repetitivo, o link está na descrição. O projeto, todos por 1.5, com o Land Bank já adquirido na tela, aproximadamente 90% total para ser construído até 2024 já adquirido, eles falam na possibilidade de aumento desse projeto, mas por enquanto estão no 1.5. O ABL total dá log e evolução com potencial na sequência, expansão consistente, algo que a gente consegue ver, a operação cada vez maior, com crescimento muito forte. Na sequência, a vacância e cronograma de investimento continuam super positivos, a vacância em 2,7% dentro do normal, dado o giro, mudança de locatário. O cronograma de investimento com 84% acima de 12 meses dos contratos, isso por receita, então claramente muito positivo, e a empresa já deu demonstrações consistentes da capacidade de renegociar e realocar espaços, então não é como se fosse propriamente uma dificuldade. Por último, ainda de implência com um delta mais alto, para 0,6% nos últimos 12 meses, ainda assim irrelevante, virtualmente zero, não é algo que preocupe. A base de clientes se mantém bem diversificada, isso é bem positivo, a gente vê concentração para o cliente em 7,3%, estável ali, girando entre 6% e 7% alguma coisa, bem vinculada a e-commerce, como a gente pode ver na tela, eu não vejo como problemático, uma vez que não é uma fase a questão do e-commerce, e sim o novo normal, eu repito isso consistentemente em toda a análise, mas acho que é importante dar mais informação aí na tela, com as marcas e empresas e tal, justamente para vocês terem um pouquinho mais de cor. A gente passa diretamente para o Dillings, mais do mesmo, extremamente consistente a operação. A receita operacional líquida, com aumento de 3,2% e earn year, isso falando da parte de locação, se eu pego ali o full, o completo, com a parte de administração também vai para 2,4% de aumento, 2,4%. O EBITDA, proveniente da atividade de locação sempre, porque é o que eu quero saber, o quanto ela está ganhando ali com a atividade de locação, eu posso analisar o desenvolvimento, mas de forma separada, em 7,1% de crescimento, a margem muito forte, em 78,9% versus 74,5% do mesmo período anterior. E aí você pergunta, Cassiano, você está querendo ignorar a queda de 34,9% no total, que claramente foi algo negativo, eu sempre faço pela locação, quem acompanha a análise sabe quando é positivo e quando é negativo, mas a gente pode sim, se for o caso, quiserem incomodar, considerar o EBITDA full, EBITDA completo, se for a preferência, nesse caso, a gente tem uma queda de 34,9% e a gente tem justamente a maior margem EBITDA do mercado em 259,7%, duas vezes, quase três vezes a receita operacional líquida. Então, assim, eu não vejo sentido nisso, mas está respondido para quem viu alguma notícia de queda na EBITDA da LOG e se assustou. O FFO e o lucro líquido continuam crescendo com mais força, o FFO, o Funds from Operation, nada mais é do que a forma de mensuração de fluxo de caixa nesse tipo de operação, de gestão de propriedade. O FFO tem um crescimento de 33,5%, a margem vai de 63,6%, o year in year, para 84%, então, versus o mesmo período do ano passado, o lucro líquido com crescimento de 33,7%, também muito forte, e a margem indo de 63,1% no terceiro trimestre de 2020 para 83,4% nesse trimestre. Vale lembrar que o terceiro trimestre de 2020 era um trimestre que estava a operação com força ainda assim, porque a gente tinha justamente um pedaço mais afetado pelo lockdown que justamente favorecia o tipo de operação. Claramente um resultado muito positivo, não exige muito da gente aqui fazer uma análise e ver que isso aqui é um resultado muito positivo. A consistência, especialmente, é muito positiva, você sempre tem um resultado que você sabe muito bem o que dá para esperar. A alavancagem volta a subir, o que eu vejo como positivo, alinhado com as expectativas de mais agressividade na expansão, especialmente com o uso de capital de terceiros, comentado em análises anteriores. Dívida líquida sobre EBITDA em 0,4 vezes, 2,1 vezes, se considerarmos só alocação, mas na minha cabeça não faz sentido porque para pagar dívida caixa é caixa, e não interessa se vem da atividade principal da operação ou não, pagamento de dívida ou EBITDA full. O custo da dívida tem novamente um leve aumento, nada que preocupe, está sempre acompanhando isso, mas nada que me incomode, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido em 7,5%, alinhado com a estratégia de expansão mais agressiva. Vale citar que durante a teleconferência a gente ouviu que a competição existe de leve, mas não incomoda a operação, eles se sentem muito confortáveis, alguma operação mais estruturada aparecendo nas áreas que eles atuam, que é fora dos centros urbanos, mas nada que preocupe. Continuam com planos de reciclagem de ativos, dado que eles têm margens muito fortes quando eles fazem essa venda de ativos logísticos para fundo de investimento imobiliário, mesmo que tivesse um desconto por um aperto um pouco maior, por uma liquidez um pouco mais baixa ainda, assim valeria a pena. E o yield, o ganho com os desenvolvimentos ainda conseguindo se manter, e eles veem agora, o INCC, o Índice Nacional de Constituição Civil, especialmente o preço do aço, que acaba sendo mais relevante para esse tipo de operação, atingindo um pico, então eles veem claramente a capacidade deles de manter esse yield, esse ganho nas operações que estão sendo, que estão em desenvolvimento, o que não deve travar a operação como um todo e nem a expansão mais agressiva. A minha posição está aqui do lado, estou super tranquilo com a operação, para mim é um no-brainer, para mim é uma operação que não exige muito pensamento. Feijão com arroz é bem básico ali, mas eles fazem muito bem, é previsível e consistente, isso é muito positivo quando eu falo de investimento. A gestão com um ótimo planejamento e boa execução, só planejamento não funciona, eles executam muito bem. A empresa preparada para tirar proveito desse momento, especialmente com o crescimento agressivo de operações como o FI, digital, físico e digital, ou e-commerce crescente, a gente vê números de e-commerce crescente a cada trimestre. É o longo prazo muito positivo, muito espaço para crescimento, ainda mais com o aumento de plano de expansão, agora a gente está em 1.5, todos por 1.5. E o uso mais racional da alavancagem é algo que eu vim esperando, e agora a gente começa a ver uma agressividade maior nessa alavancagem. O preço é o plus, é o a mais ali, extremamente descontado nesse momento, dado o pânico generalizado no mercado como um todo. Então eu estou muito tranquilo, ótima operação. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada de forma alguma, mas estou sempre ali tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã da Fleury. Valeu, galera!